Fala rapaziada, tudo bom? Então, ontem acabei não postando vídeo pra vocês Fiquei sábado e pra hoje eu não ia postar Porque eu não tinha nenhum vídeo programado na distribuidora Então não deu pra mim postar E ontem foi muita correria pra gente Não deu pra mim fazer live Tá muito difícil de fazer live Porque chega de noite e a correria fica muito grande E como vocês sabem eu ainda gravo com telefone E eu tenho que posicionar Então dá um pouquinho de trabalho Então eu não consegui tá fazendo a live, tá bom? Mas não acabou Eu vou tá tentando me programar Até eu comprar um tripé, armar tudo certinho Pra mim tá conseguindo trazer as lives pra vocês Aí chegou a mercadoria pra mim ontem Eu vou deixar pra fazer amanhã na segunda Que aí eu faço aqueles quatro vídeos E posto pra vocês ao decorrer do dia E vai chegar muita coisa segunda-feira que eu comprei Eu vou ir buscar mais coisa Chegou whisky, chegou um monte de coisa Então fique ligado que amanhã vai ter muito vídeo bacana Hoje, eu aproveitei que eu tava aqui e falei Pô, eu tinha um vídeo programado Que era ensinando vocês a fazer o cadastro na Souza Cruz Que muita gente pergunta Ah, como que compra cigarro original? Como que compra? E eu tento responder Só que como é muita mensagem Fica um pouco difícil Aí eu falei Poxa, eu vou fazer o vídeo que eles estão pedindo De como fazer o cadastro, tá bom? Eu não sei quanto tempo demora pra aprovação Isso varia de pessoa pra pessoa Mas eu vou estar ensinando vocês a fazer o cadastro pelo computador Mas vale também pelo telefone Por qualquer meio de internet você consegue estar fazendo o cadastro Lembrando que pra você fazer o cadastro Na Souza Cruz Necessita você ter o CNPJ, beleza? Você não consegue fazer o cadastro só com o CPF Então pode ser MEI, pode ser simples Tanto faz Você precisa ter o CNPJ Pra estar realizando o cadastro, beleza? É muito importante você já deixar aberto O meu eu já vou deixar aberto aqui no telefone O meu CNPJ Porque de cabeça eu não gravei ainda E toda vez que você for Quando você for entrar no site Na verdade você vai estar usando o CNPJ Então se vocês ouvirem algum barulho de fundo aí É porque eu estou em casa Aproveitar e fazer a propaganda daquele energético Que eu fiz o vídeo pra vocês há um tempinho atrás O Koki Açaí Rapaziada que está querendo entrar aí Comprar Red Bull Cara, pode comprar esse aqui sem medo Que é um energético muito, muito bom Adão caiu ainda no braço da galera aqui da região Porque é um energético caro, né? O pessoal prefere comprar aquele Koki Açaí do Safadão Que eu postei pra vocês Vou até comprar mais essa semana Porque está acabando Mas esse aqui, rapaziada Qualidade total Eu recomendo aí na sua região Se a galera curte um Red Bull Eles vão gostar muito desse Não repara na bagunça Que eu estou tomando o que ele está fazendo da tarde E vou mostrar a vocês aqui como é que faz Depois que você entrar aqui, rapaziada Deixa eu focar aqui Deixa eu pegar o foco aqui do computador Aí focou legal pra vocês Vocês vão abrir o Google aqui Igual eu abri Você vai colocar aqui Souza Cruz Opa Souza Cruz Cadastro Eita Aí o cadastro Escreveu Souza Cruz Cadastro Vai apertar Enter Vai aparecer Várias informações aqui da Souza Cruz Vídeo e tudo Você vai vir no primeiro No primeiro Deixa eu ler aqui rapidinho, rapaziada É... Aqui Pode ser no primeiro mesmo Vai estar escrito Seja um parceiro Souza Cruz Você pode estar clicando nele Ele vai te direcionar para o site Tá bom? É... Direcionou para o site Você... Deixa eu ver se é esse site aqui É esse mesmo Você vai vir aqui embaixo, ó E vai ter uma pergunta Quer ser o nosso parceiro? Aí você vai clicar aqui, ó Varejista Souza Cruz Clicou Ele vai abrir outro site pra você Aqui Vai perguntar a sua idade Você tem 18 anos ou mais? Você vai confirmar que sim, né? Vai... Vai... Confirma Ó... Confirma que sou varejista Maior de 18 anos E responsável pelo varejo Com o CNPJ E formado acima Você vai vir aqui, ó Estou de acordo com todos Vai colocar o seu CNPJ No meu caso aqui Eu vou colocar o meu Pode continuar filmando aí, amor Vou digitar o meu aqui 36 Não tem problema vocês verem não, tá, rapaziada? Isso aqui é um... É algo que... Dependendo do comércio Fica até exposto Se a pessoa quiser puxar aí Pra ver que a gente é tudo certinho Tá bom? Deixa eu colocar Eu não sei, rapaziada Se eu vou conseguir passar dessa etapa Eu acredito que eu vou Entendeu? Se eu não vou conseguir finalizar Por quê? Porque eu já tenho cadastro Se você quiser Você pode estar lendo os termos Mas é praticamente um termo padrão É... Claro, é muito bom você estar lendo Beleza? É... Aqui fala que eles não se responsabilizam Por um monte de coisa Então... Mas assim Se o cadastro der certo Você comparar direitinho Você nunca vai ter problema Com nada disso Beleza? Vamos clicar em acessar Pra ver o que que vai acontecer Pronto Passei Passei daquela página Eu vou vir aqui Quero vender Chegou nessa parte aqui É uma parte importante Muito importante, rapaziada Porque É uma parte de... É... É uma parte que você Você precisa colocar os dados todos certos Pra eles entrarem em contato com você Beleza, rapaziada? Então aqui no caso No meu caso Eu vou fazer aqui Vou colocar o meu CNPJ de novo Trinta e seis Cinco Seis Seis Quintos e dezoito Zero, zero, zero Um Trinta e quatro E inscrição estadual, rapaziada? Da última vez que eu fiz Eu não precisei colocar, tá bom? Eu acho que não é obrigatório É... Eu acredito que não é Porque... Então, quando você vai finalizar Vai mostrar que a inscrição estadual Não é obrigatória Beleza, rapaz? No meu caso eu não vou colocar É... Razão social Vamos primeiro aqui É... O nome fantasia Primeiro eu vou colocar meu endereço aqui pra vocês Botar o... Você vai colocar o CEP aí Do seu estabelecimento Onde eles vão efetuar a entrega No caso, por exemplo Se você quer que efetue a entrega em outro local Mas é muito importante Efetuar a entrega no estabelecimento Porque... Por acaso, se o vendedor vinha pra tá Depois que você finalizar o cadastro Se ele vinha pra... Pra conversar com você Ou algo do gênero Ele vai vir no... No CEP que você cadastrou Então, no meu caso Vou colocar o meu 29-152-632 Aí aqui Já que já caiu Rua Pedra Azul Número Pode colocar o número do estabelecimento Complemento não precisa Bairro já caiu Estado Sul do Espírito Santo Como vocês sabem Referência Se vocês quiserem colocar Tudo bem Se não quiser Telefone de contato Vou colocar o meu Meu pessoal mesmo Telefone 2 Se você quiser Você pode colocar O e-mail Você coloca o seu e-mail No meu caso Vou colocar o e-mail Da distribuidora Beleza? O e-mail Que a gente usa Que vocês quiserem me mandar um e-mail Fica aí no... No sobre do canal Melhor horário para contato Você deixa o horário Beleza? E o melhor horário Para visita presencial Como eu falei Você tem que colocar todos os dados Correto Para estar fazendo a visita Entendeu? Você vai preencher tudo Deixa eu ver Melhor horário Vamos colocar aqui Vamos colocar Melhor horário Para mim seria 10 horas da manhã Que é um horário Bem tranquilo Mesma coisa Para visita presencial Pessoa responsável Vou colocar o meu nome Minha data de nascimento E aqui A razão social Você vai colocar A razão social Do... Da sua... Da sua... Distribuidora O nome fantasia No meu caso Aqui é Distribuidora Teodoro Eita Teodoro Teodoro Certinho O novo razão social Mesma coisa Você vai clicar aqui Em enviar cadastro Vou clicar só para vocês verem Mas não vai Porque vai pedir a razão social Mas aí Como vocês viram Ele pede a razão social Mas a inscrição estadual Você não precisa Tá bom? Aí você vai clicar E pronto Ele vai fazer o envio Aí você vai esperar Eles vão entrar em contato Com você pelo e-mail Que você cadastrou Eles podem estar te ligando Eles sempre vão te ligar No horário Não no horário exato Mas dentro desse horário De 10, 11, meio dia Para entrar em contato Com você E se precisar Fazer uma visita Eles vão vir Fazer a visita Aí assim que você faz O cadastro O vendedor entra em contato Com você Você tem o primeiro pedido Depois eles podem estar Te dando um prazo No boleto E tem várias Várias vantagens Tá bom? Além da Souza Cruz A Souza Cruz Eu vou mostrar para vocês aqui Eles vendem muita coisa Rapaziada Olha aqui Cigarro Aqui não vai dar Para mostrar todos Mas ó Eles vendem Cigarro original Cara Tem tudo o que você precisa Outros produtos É o Isqueiro Bic É com eles Os melhores preços Tá bom? Tabaco Eles vendem um trevo Que é um fumo Tá bom? Fumo solto Que vende bastante Eu não tenho aqui Mas é porque eu venho do Sabiá Que é um outro fumo Também original Porém é próprio Beleza? Não tem segredo Você pode estar aqui Navegando pelo site Pode estar lendo Pode estar Passeando aqui Vendo tudinho Tem o telefone de contato Dez aqui embaixo Do site Quando você desce tudo Facebook Instagram dele E-mail Para você entrar em contato Aqui também tem cadastro Rapaziada É bem completo Não tem erro Beleza? Volta a filmar aqui Deixa eu arrumar a câmera Então rapaziada O vídeo de hoje Era esse O que eu tinha Para mostrar para vocês Era isso De como você Realizar esse cadastro Então você está abrindo O seu negócio Realiza o cadastro Mesmo que você não Vai comprar muito Pode comprar um pacote Não tem isso de limite Pelo menos Comigo não teve Você pode comprar Um, dois pacotes É da sua preferência Beleza? A única coisa que você Precisa ter Seu CNPJ Ter tudo certinho Ser tudo legalizado Tudo certinho Você consegue estar Efetuando o cadastro E começar a comprar Com eles Tá bom? Aí seu vendedor Vai vir Vai conversar com você Vai te explicar tudo E não tem eu Eu queria pedir a galera Que está assistindo Esse vídeo hoje Se vocês puderem Estar seguindo O nosso Instagram Beleza? Lá eu posto um monte De novidade Todo dia eu posto Conteúdo Ontem mesmo eu fiz vídeo Lá Postei um monte de coisa Eu não postei no YouTube Mas eu postei lá Porque a gente estava na correria E me segue no Instagram É o último link Da descrição O segundo link É o nosso grupo Do Telegram Tá bom? O grupo do Telegram Ele já tem mais de mil membros A gente tinha uns grupos No WhatsApp Mas por causa de programas A gente foi pro Telegram Que lá Suporta mais membros Tá bom? Então entra lá Que a galera conversa bastante O primeiro link Você entra em contato comigo Primeiro link Perdão Você adquire a maquininha Do Mercado Pago Com 50% de desconto Essa maquininha Ela imprime A viazinha do cliente Ela é touch Digital É uma das melhores Maquininhas do mercado Vende muito Eu tenho ela Mais de dois anos É uma das melhores Do mercado Beleza? E eu tô aqui Eu tava cadastrando Uns fornecedores Meus aqui Na planilha Se você quer Ver o vídeo Da planilha Deu mostrando ela A planilha Que eu indico pra vocês A que eu uso na loja Eu vou deixar o vídeo Na descrição E vou deixar o link Pra eu estar adquirindo Essa planilha Lembrando que Essa planilha Rapaziada Você não paga A mensalidade Você paga Uma vez só Ela é sua Você pode guardar Ela no pendrive Levar pra outro lugar Ela é sua Beleza? Você paga uma vez só Tem como você cadastrar É frente de caixa Como vocês podem ver Tem como vocês fazerem Várias coisas na planilha Beleza? Então se você que quer Essa planilha O link tá na descrição Também Lembrando que é valor único Você pode dividir Até em 12 vezes Então Deixa o gostei no vídeo Mete a meta de 200 Se eu gostei Compartilha o vídeo Deixa um comentário De sua sugestão De vídeo Dependendo se for Uma sugestão Que dê pra me fazer Que eu faço até hoje Ainda se der tempo E amanhã tem 4 vídeos Ou até mais Tá bom? Então Muito obrigado a todo mundo Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui